Olá amigos, tudo bem? Como vocês estão? Gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algo que me deixou satisfeita. Eu ganhei da minha irmã uma muda de uma orquídea, sapatinho, a Pafiopédio. Nossa, eu fiquei bem contente, porque é uma orquídea cara, apesar que hoje é caro, depende para o bolso de cada um. Mas se você for ver preços, você vai ver que é um preço mais elevado essa orquídea. E o que ela tem de diferente, além da grande beleza da flor? Então ela tem aqui essas raízes, elas são bem grossas, elas se assemelham muito às raízes da simbídeo. E ela, conforme ela vai soltando mudas e ela se desenvolve muito, ela vai soltando mudas e muitas raízes. E muitas vezes o replanteio, o replante, tem que acontecer mais cedo. A flor é maravilhosa, parece realmente um sapatinho. Eu vou deixar a foto agora para vocês verem da planta da minha irmã, a orquídea do vaso, como está lindo. E aí foi possível eu ganhar essa muda aqui. Vocês viram que linda? É muito bonita a flor. E agora eu vou fazer o replante. E ela é uma orquídea terrestre. Então ela pode ser plantada na terra. Eu vou mostrar para vocês o substrato que eu vou usar. Olha só pessoal, então eu vou usar terra vegetal. Então eu já tenho essa terra aqui, que eu compro em Garden. Uma terra muito rica. Ó, é uma terra bem, é de boa qualidade. E é essa aqui que eu vou fazer o replante. Mas eu vou misturar também. Isso aqui é substrato para orquídea. Mas olha só a textura. Eu piquei, mas bem miudinho mesmo. Então eu vou misturar na terra, esse substrato aqui. Só para ficar mais, como que diz, para não compactar a terra. Porque geralmente a terra vegetal, com o tempo, ela começa a se compactar. Tenho aqui já um vasinho que eu gosto de transparente, já com pedra brita, para dar peso e servir de drenagem. Então agora eu vou misturar agora, as porções. Eu vou colocar um potinho desse, com esse substrato de casca de pinos, bem trituradinho, bem pequenininho, com dois de terra vegetal. Esse tipo de substrato você pode usar até para plantar suculentas. Então agora eu vou fazer a mistura para a gente fazer o replante. Olha, vou colocar aqui, ó, essa porçãozinha. Vou colocar duas de terra vegetal. Então deixa eu pegar aqui. Aqui, ó, mais uma. Vou pegar outra. Duas. Agora eu vou aqui dar uma misturada, para ficar bem misturadinho, para fazer agora o replante. Então deixa eu pôr aqui do ladinho, para eu colocar o vaso aqui. Bom, agora vamos colocar um pouco desse substrato aqui. A orquídea, ela nunca deve ficar enterrada lá embaixo do vaso. Sempre deixar ela aqui mais para cima. Deixa eu pôr um pouquinho mais aqui. Agora eu vou completar. Deixa eu ver se eu consigo centralizar, para ela ter depois espaço para soltar as mudas. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais centralizado aqui. Isso. Agora eu vou completar com a terra. Então vocês viram que esse substrato aqui, ele vai ficar bem airado. Eu espero ter sucesso e ter a mesma qualidade no cultivo como está da minha irmã. Aquela orquídea já foi da cunhada dela e a cunhada apresenteou. E agora eu estou recebendo, olha só como a gente consegue fazer presentes, para dar para as pessoas. Eu vou terminar e já mostro para vocês. Agora que ela está plantadinha, firmezinha, agora vamos fazer uma rega. Essa primeira rega deve ser abundante e deixa escorrer bem a água. Então estamos aqui, olha. Gente, essa sapatinha não fica molhando muito as folhas, não. Quando você for regar, só quando o substrato estiver seco e na terra, não fica jogando água em cima das folhas. Aqui até caiu um pouquinho, vou tirar para não ter perigo de apodrecer. Agora eu vou tirar daqui e deixar escorrer bem. Aqui vai ser a casinha dessa linda orquídea. Espero ter o mesmo sucesso que a minha irmã teve com a dela. Olha só, plantadinha, regada, está bem molhadinha. Agora só vou regar novamente quando o substrato houver necessidade de estiver seco. Vou usar agora um adubo orgânico, esse adubo inteligente, que ele tem fosfato, cálcio, nitrogênio. Vou colocar aqui no cantinho, porque cada vez que eu molhar, ele vai aos pouquinhos liberando para as raízes, alimento, nutrição. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu venho mostrar, quando ela começar a soltar os primeiros brotos. Pode pesquisar sobre essa orquídea, que ela vale a pena ter na coleção, porque ela é muito linda. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma